Olá turminha do quarto ano, hoje é sexta-feira, nós vamos fazer a correção na página 59, que foi para vocês fazerem no caderno, lá naqueles dois pontinhos para a gente fazer do vamos analisar, certo? E depois a gente vai para a página 60 e a página 61, tá certo? Mas antes, na página 59, nós tínhamos que analisar a página também 58 e a página 59. Na página 58, a gente fala sobre a rã e o touro, né? E depois nós temos um pensamento do Charlie Chaplin e também, né? Uma tirinha do calvo. Onde tem a rã e o touro falavam o quê? Que a rã, quando ela estava lá na beira d'água, ela estava vendo um touro, né? Com o touro todo robusto, todo mundo respeitando ele, que ele estava lá bebendo água. E ela, tomada pelaquela inveja, porque as pessoas olhavam para ela, os outros animais, só sentiam pena dela, nojo dela. E ela não queria que sentisse isso dela. Ela queria que as pessoas olhassem para ela da mesma forma que olhavam para o touro. Então, ela começou a inchar, porque ela queria ser grande, né? Forte como o touro. Só que ela começou a inchar, a inchar e a inchar. Só que ela inchou tanto, 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 que o que foi que acabou? Ela acabou explodindo e acabou morrendo, né? Ela quis tanto ser o touro e esqueceu de ser ela mesma. Já o Charlie Chaplin, ele diz que, que todos nós desejamos ajudar uns aos outros. Os seres humanos, eles são assim. Desejamos viver para a felicidade do próximo. Não para o seu infortúnio, né? Não para fazer o mal. A gente tem que desejar o bem sempre do próximo. Desejamos viver para a felicidade do próximo. Por que havemos de odiar e desprezar uns aos outros? Neste mundo, há espaço para todos. Nesse caso aqui, o Charlie Chaplin, ele fala que o mundo, ele tem espaço para todos nós. Não precisa a gente desejar o mal do próximo, porque o próximo, ele está se dando bem. Não! A gente tem que sempre desejar o bem das pessoas. Até porque cada um tem o seu lugar. Ninguém veio à terra a passeio. Então, se eu sou professora, eu tenho que desejar o bem para o meu colega também, que é professor. Eu não posso desejar o mal para ele. Porque se eu tenho o meu lugar, o meu colega também vai ter. Da mesma forma, assim pode ser também em relação a vocês estudantes. A gente não pode desejar o mal para o outro. Já lá na tirinha do Calvin, o Calvin, ele está se sentindo poderoso. Ele está lá falando com as plantas, com o regador, dizendo que ele tem poder sobre as plantas. Que ele decide sobre se ela vai viver ou se ela não vai viver. Aí, o que é que acontece? Ele vai com a subeba, dizendo que ele pode, que ele... Tudo em relação a elas. Sem ele, elas vão morrer. Só que, no final, o que é que acontece? Começa a chover. Provando para o Calvin que ele não tem poder sobre as plantas. Que ele não tem poder sobre as forças da natureza, né? Então, quer dizer que as plantinhas também não precisam dele. Aí, o que é que nós tínhamos que fazer? Relacione o dito popular. Quem muito quer, nada tem com os versos de Bilac. O que é que nós íamos fazer? Vocês iam relacionar, certo? Quem muito quer, nada tem em relação à fábula, arranha um touro. Por quê? Porque a rã queria tanto ser o touro, que ela esqueceu de ser ela mesma, que ela acabou foi morrendo. Então, ela nem foi o touro e nem foi ela mesma. Já nos quadrinhos, o personagem Calvin, ele aprendeu uma boa lição. Qual foi a lição que o Calvin aprendeu? Que ele não tem poder nenhum sobre as plantas. Que ele não tem poder nenhum sobre as forças da natureza, tá? Aí, você vai fazer a coração, bem bonitinho. Pode colocar, né? E vamos para a página 60. Tá? O que é que diz na página 60? O que é que nós vamos fazer na página 60? Ó, nós temos aí na página 60, uma cena, tá? Onde tem algumas crianças brincando e tem outra criança que ela está um pouco triste e não está brincando. O que é que acontece na cena? O menino, ele chama o colega para brincar. Olha que bonito, ele agiu com o quê? Ele agiu com solidariedade. E isso cabe muito bem em relação com o que o personagem do Charlie Chaplin falou, né? Então, assim, ele chamou. Então, você vai pintar bem colorido, bem bonito, nada de preguiça, é só de pintar. Já onde tem, posso dizer o quê? O que é que você vai fazer? Você vai ler as palavrinhas que tem no quadro, importante, move, saber, amar e desejar. Essas são as palavras que tem no quadro. E você vai completar o texto, né? E esse texto vai resumir tudo o que a gente aprendeu sobre a questão de desejar, certo? Então, você vai fazer isso. Na página 61, são dicas para vocês e também tem o pensador desse conteúdo, desse capítulo, que foi o Baruch Espinosa. Foi o que a gente aprendeu durante todo esse tempo que a gente estudou esse conteúdo. Que o Espinosa, ele pensava que a capacidade de desejar é o princípio motor do ser humano. Ou seja, é o que faz com que a gente deseje, né? O que faz a gente viver é desejar, certo? Nós nunca vamos viver sem desejar algo. Quando eu digo assim, ah, eu quero só felicidade. Mas você já está desejando. Desejando o quê? A felicidade. Se fosse saúde, você estava desejando só a saúde, tá? Então, o Espinosa, né? Ele diz isso. Que desejar é o princípio. É o que faz a gente viver. É a nossa essência. Nós nunca vamos viver sem desejar algo. Ou seja, por mais simples que seja, a gente sempre está desejando. E também tem dicas de livro e dicas de filme. O livro, gente, eu acho, não sei se dá pra vocês terem contato em relação a esse livro, né? Mas eu não sei se dá pra vocês baixarem em PDF. Que é a Gema do Ovo da Ima. Tá? Que fala que o Coronel Firminho, do Sertã, ele manda em todos. E acha que é o dom do Sertã. Tipo o Calvin, que queria ser o dono das plantas. Ao receber um telegrama, ele decide que a sua filha deve encontrar um marido rico. No entanto, a doce garota se apaixona por um marinheiro jovem e pobre. Que desperta nela a alegria de viver sem medo. Tá? Isso é o que faz. Se vocês conseguirem, não sei se dá pra baixar em PDF. Tá? E temos também, que eu acho que é mais simples pra vocês conseguirem ter acesso. Que é o filme A Fuga das Galinhas. Posso ser que vocês já tenham até assistido, né? Que as galinhas, elas vivem numa grande e elas tinham um grande desejo de serem livres. E esse desejo de serem livres, faz com que elas passem por diversas situações e que elas não deixam se abater. Então, os donos mandões da granja, onde vivem a galinha Ginchê, 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 sei lá o nome dela. Resolvem transformar o lugar em uma fábrica de tortas. E as galinhas, elas precisam fugir de lá rapidamente. Porque, porque então elas vão virar o quê? Recheio de torta. Elas vão morrer. Então, o desejo de ser feliz tem esse tipo de relação. Tá certo? Então, vocês, se vocês quiserem assistir, a Tia Débora não tá mandando vocês assistirem. Mas é só uma questão assim pra vocês terem esse contato, né? Com a questão também do desejo. Tá bom? Então, desejo pra vocês, olha aí, a Tia Débora já tá desejando, né? Desejo pra vocês um final de semana maravilhoso, repleto de muita paz, de muita bênção. Não esqueçam, certo, gente, de enviar as atividades. Segunda-feira a gente tá apostando, certo? A gente está apostando a frequência. Então, é importante que vocês enviem as atividades, tá bom? Bom final de semana pra vocês. Tchau!